Diga aí galerinha, hoje é dia de ficar com medo, dia de se esconder debaixo do edredom, dia de terror E eu trago pra vocês Outlast, tô trazendo série nova no canal sobre games de terror E quis começar logo com este jogo, que ele é bastante perturbador Quem já jogou sabe, o tipo, o gênero que ele é, e quem ainda não jogou, eu lhe dou um conselho, pense duas vezes antes de jogar Outlast, ele é um jogo do gênero survival terror Ou seja, você tem que sobreviver ao terror Você é Miles, um jornalista investigativo não oficial, ele trabalha pra ele mesmo Que recebe uma denúncia anônima, de que existe um manicômio localizado no meio do nada Que é controlado pela corporação Murkoff Essa corporação, ela é conhecida por usar caridade para conseguir lucrar Só que aqui no manicômio é bem diferente Aqui eles estão fazendo pesquisas malucas Experimentos baseados em nanotecnologia Mas eles, eles não querem saber de estar gastando Eles querem cortar gastos E aí, muita coisa vai sair errada Começa a acontecer Mutilações Deformidades Castrações Canibalismo E tudo Tudo De pior Do que isso que eu falei E o resultado disso tudo São os variantes São pessoas Que são deformadas Né Tem Deformidades E muitos ganham Uma força incrível E são bem Violentos Bem rudes E outros São mais medrosos Que eles não te oferecem mal Mas vão te dar muito susto No meio do jogo Eu sei que o jogo já tem Quatro anos de lançado Né Mas vamos tomar mais Vamos tomar mais alguns sustos Né Sabe o que é bom fazer? Vamos assistir de madrugada esse vídeo Vamos assistir de madrugada que é legal Porque eu Por incrível que pareça É a primeira vez que estou Aqui Jogando esse jogo Né Quando lançou Meu PC era Lichoso demais Era ruim E não rodava de maneira alguma Hoje em dia Estou com o PC melhor Aí A A Humble Bundle Que é um site americano Estava oferecendo De graça O jogo com a DLC Né Que Eu já baixei também E depois vou fazer um vídeo sobre Aproveitei e baixei Quem que não gosta de um joguinho de graça? O jogo é todo explorativo Você tem que explorar cada detalhe do cenário Como ele é um jogo que é muito escuro O Miles, ou seja, o personagem Ele tem uma câmera E essa câmera Ela também tem visão noturna Ou seja, visão infravermelha E você pode utilizar essa câmera Com essa visão em locais mais escuros Mas aí você vai precisar de mais baterias Para recarregar sua câmera Que a energia da câmera Ela drena muito mais rápido Quando está na versão modo noturno E você sempre que vê alguma coisa estranha passando Ou algum acontecimento Ou qualquer tipo de movimentação Vocês tem que registrar Pode ligar a câmera Que faz parte da investigação que ele está fazendo São arquivos de vídeo que ele vai utilizar na investigação dele Eita Começou a ficar tenso aqui Quando eu estava entrando no portão principal Eu liguei a câmera Apareceu uma anotação Que aqui O cenário bem sinistro Bem Ó pra isso Que susto Velho O jogo já começou mostrando o que ele é Você pode passar por aberturas Você pode empurrar objetos E aqui O que eu estava falando sobre As baterias da câmera Em todo o cenário do jogo Você tem que explorar também Para achar Baterias da câmera E pra achar também Documentos De paciência Começou o sangue Começou o sangue Aqui Acabei de achar um documento Confidencial Que é o registro médico Quando vê assim Isso É o registro médico É bom Sempre ler tudo O que tem escrito Porque tudo isso Vai pra matéria Que O Maior está fazendo E também pra você entender O que se passa pelo jogo A porta fechou sozinha Não só fechou Como se trancou Outro aspecto Bem interessante Nesse jogo Outro aspecto Bem interessante Nesse jogo É que O Miles Quando ele está Sob Sob muito estresse Olha que lanchinho gostoso Sob muito estresse Sob Medo A respiração dele Começa a mudar E isso pode Ser bem ruim Em certos momentos Que você tem que se esconder Dos inimigos E o jogo Também Você Não tem Nenhum tipo De ataque Você só tem que correr E se esconder Em certos momentos Quando algum Quando alguém Lhe ataca Você pode se soltar Tá Mexe o mouse Ou mexe algum botão E você consegue se soltar Mas Ataque Ele não tem nenhum Rapaz O cara entrou ali Maluquinho Maluquinho Ou seja Ali já é um variante Só que é da classe Que é mais medrosa Só fica correndo Assustando você Aqui tá bloqueado Vamos ver O que que tem aqui Ai meu Deus do céu O que é isso Cara O que foi isso Tudo que é pior Nesses games É mais A trilha sonora Sabe Cara Quanto O que é isso Cara sem cabeça Velha Outra que tá pendurada A poça De sangue Que horror Aqui a visão noturna Tô usando aqui Que tá Com pouca luz Tem um cara ali Outra aqui pendurado Rapaz Quem tiver problema De coração Não pode jogar Outlast não É um pouquinho É um pouquinho tarde Pra avisar isso Viu Cara É A pessoa que anda aqui Gosta muito De cabeça Galerinha Eu vou Finalizar o vídeo Porque vai ter A parte 2 Que eu quero fazer Uma série Sobre Outlast Mostrando Os aspectos E as características Espero que tenham gostado Da primeira parte Se inscreva no canal Aí Deixa um like E valeu E valeu E aí E aí E aí